...grave sendo resgatada das ferragens, eu recebo imagens agora do trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros em conjunto com o SAMU Aéreo, no atendimento a essa ocorrência para o resgate a uma mulher de 53 anos, pelo menos uma hora já dura o trabalho de resgate das equipes do Corpo de Bombeiros em conjunto com o SAMU Aéreo. A informação que eu recebo agora do médico que está nessa ocorrência é que foi necessário a transfusão de sangue, por isso a importância do helicóptero no atendimento a essas ocorrências, porque o helicóptero hoje transporta, leva na aeronave sangue que pode ser usado em uma transfusão em caso de necessidade. A informação que nos chega agora é de que esse acidente aconteceu na região da PR-082, PR-082, próximo ao município de Cruz Maltina. Já já eu trago mais informações para você do atendimento a essa ocorrência agora. Você vê aí novas imagens do trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros para retirar essa mulher, 53 anos, que estaria presa às ferragens. Lá ao fundo, o helicóptero do SAMU com as equipes de resgate, onde foi feita a transfusão de sangue para que essa mulher permanecesse com vida a ponto dos bombeiros, dos resgatistas, dos socorristas, conseguirem retirar essa mulher das ferragens. Ela teria perdido o controle desse veículo, uma caminhonete, e batido contra uma árvore. O exato momento em que as equipes conseguem retirá-la do veículo, das ferragens, e ela é colocada no helicóptero do SAMU. Você vê aí novas imagens que nos chegam do atendimento a essa ocorrência. Repito, atendimento a uma ocorrência agora de um acidente PR-082. O veículo teria saído da pista, batido contra as árvores. Uma mulher de 53 anos estava no veículo e ficou presa às ferragens. O veículo ficou completamente destruído ali pela força, pelo impacto provocado pela batida. Já, já, o doutor Maurício Lemos, que está...